Olá, bem-vindo ao canal, é um privilégio ter você aqui. Hoje eu vou mostrar como que eu fiz essas flores aqui, olha só que lindeza desse arranjo aqui, olha só que espetáculo que ficou, bacana, olha só. E aí, você gostou? Já deixa o seu like aí, ó, pra fortalecer o canal, pra ganhar relevância, ó, e vem comigo no passo a passo. Pra esse trabalho eu vou usar EVA branco, EVA verde, esse aqui é o verde, verde neon, verde cítrico, sei lá, e vou usar cola instantânea, fita floral verde, vou usar arame recosido. Vou usar tinta cor de rosa, esse aqui é o pink, esse aqui é tinta acrílica, essa aqui é a violeta, ó, é um violeta mais claro, e o verde olivo. E hoje eu vou usar frisadores daquele Anne Ribeiro, eu vou fazer uma flor com a pôrla imperial conjugada, que é essa aqui, ó. Tem um frisado muito bonito, muito bacana, ó, e vou usar também pra fazer a folha, a pôrla mariana, que é essa aqui, ó. Pra fazer esses moldes, pra riscar, eu uso o próprio frisador, ó, eu pego essa parte de cima aqui do frisador, ó, coloco sobre o EVA, e risco com o palito de churrasco, pra não deixar a marca de tinta, ó. Então, eu risco com o palito de churrasco, a mesma coisa eu fiz com a, com as pétalas, ó, eu usei a parte de cima também, ó, coloquei sobre o EVA e risquei, ó, a parte de cima, de cima do frisador. Agora eu recorto com a tesoura, normalmente, aqui, ó. Aí a pedra, depois que eu cortei, ó, eu vou recortar assim, ó, dessa forma aqui, ó. Aí eu tiro essas pontinhas aqui, ó, essas pontinhas que ficam aqui, ó, eu posso cortar um pouco mais e ir até lá perto do centro mesmo, aqui, ó. Isso aqui facilita a montagem, ó, ficando assim. Agora eu vou mostrar como que eu pintei essas pétalas. É, eu fiz, eu fiz flores aqui de três cores, né, branca, né, eu fiz sem pintar, é, amarela, né, não pintei também, e fiz uma pintada, né. É que eu vou mostrar agora como pintar. Deixa eu recortar aqui também. Aí você pode fazer com a cor da sua preferência, o verde da sua preferência, né, pode pintar da cor que você quiser. Aqui é só uma sugestão, né, você coloca a sua personalidade no arranjo, tá bom? O objetivo aqui é ensinar a fazer a flor, né, pintar, aí fica a critério de cada um. Então, eu vou mostrar como que eu pintei, né, eu vou pegar essas duas tintas aqui, ó, no pincel aqui mesmo, vou misturar aqui no pincel mesmo. Tirar um pouco dessa aqui que pegou demais, aí eu pego aqui também a violeta, ó. Então, eu misturo, eu pego as duas assim, ó, e passo aqui nas bordazinhas da flor aqui, ó, da pétala da rosa aqui, ó. Então, ela vai ficar um lilás, né, um lilás bonito assim, então fica uma cor diferente. Gente, eu não queria ela só cor de rosa, nem só violeta, então eu fiz essa, essa mesclagem aqui com as cores aqui, ó. Aí, se passou, viu que tem violeta demais ou rosa demais, passo o pincel na outra cor, ó. E eu vou pintar, né, essas pétalas, as que vão ser pintadas dessa cor aqui, eu vou pintar de um lado e outro aqui, da flor, de cá também, ó. Ficando assim, ó, vou pintar do lado de cá também. Pra pintar a folha, eu uso o verde oliva. E eu vou pintar aqui, no pezinho da folha aqui, ó, da folha, e vou puxar pra cima aqui, ó, pra dar uma mesclada aqui, ó. Vou pintar de um lado e outro, ó. Se você quiser pintar de outra cor, a folha também, pode, fique à vontade. Agora eu vou frisar, ó, já trouxe aqui, ó, a sanduícheira já tá aquecida. E vou colocar a folha aqui. É bom você colocar a ferramenta aqui, o frisador na posição correta já, pra não perder tempo, né, porque é legal você pegar aqui e colocar aqui bem rápido, pra poder aproveitar o EVA bem quente, né, porque é bem molinho, pra frisagem ficar bacana. Ó, então ele já tá assim bem molinho agora, então agora eu já posso colocar. Pressione, aguarda alguns segundinhos pra depois tirar o frisador, pra ficar, pra frisagem ficar bonita. Ó, olha só, muito bacana esses frisadores da Keliane, né, super recomendo, Keliane Ribeiro. Vou deixar o site, o grupo de vendas dela do WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar também o link da página do Facebook e o canal dela, pra você se inscrever, visitar o canal dela. Agora a folha, as pétalas, ó, eu vou colocar aqui pra aquecer. E aí, os frisadores dela são perfeitos, olha só, bacana, ó. Deixa a aguarda bem molinha, né, pra frisagem ficar bacana. Tem gente que fala que o frisador não presta, né, às vezes é porque não sabe frisar direito, não deixa ele aquecer direito, né, demora pra colocar aqui, aí ele esfria, então não tem tudo isso. Tem que aquecer bem, ficar molinho, ser rápido, não colocar aqui e fazer uma pressão, assim, de forma que atinge. Por igual aqui, né, a peça que tiver aqui dentro. Então, alguns segredinhos. Ó, tá bem molinho agora. Olha só, que bacana aí, ó. Fica perfeito a frisagem, ó. Agora, eu vou mostrar, né, como que eu vou montar a flor. Primeiro eu vou fazer o botão, vou fazer o botão dessa aqui, ó. Como eu já falei, eu fiz flores de três cores, fiz branca, fiz dessa cor aqui, né, pintada, e fiz amarelo também, sem pintar, o EVA normal, natural. Então, eu vou pegar aqui uns 30 centímetros, 28 a 30 centímetros de arame. E vou fazer o biolo do nosso biolo, o botão, né, da nossa flor aqui, da nossa patola imperial. Ó, então, eu vou passar a cola aqui, no arame. E aqui, ó, eu vou enrolar assim, ó, pra iniciar o biolo aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Agora, eu já vou colocar as outras pétalas, colar. Vou colar só desse lado aqui, por enquanto, ó, só do meu lado direito aqui, ó. Agora, eu venho com essa pétala, hein, colo ela por baixo dessa aqui, ó, dessa primeira que colamos aqui, ó. Agora, ó, agora sim, eu vou colar do outro lado, vou fazer os ajustes aqui, ó. Então, eu vim só embaixo aqui, ó. Ah, eu não, eu não pintei a sépala, né, e nem, nem moldei ela pra você ver, né, então, vamos fazer isso agora. Ó, então, o botão é assim, ó, muito simples. A sépala, ó, eu pintei aqui, ó, com a tinta verde olímpica também, ó. Passei o círculo aqui e fui puxando aqui, ó. Então, a pintura aqui da sépala foi só isso. E aí, eu vou colocar pra aquecer aqui também, ó. É muito simples aqui, né, sempre, né, não fiz grandes coisas nela. Ó, ela aqui é seu, aí eu vou fazer só um furo aqui no centro aqui, ó. Vou só fazer, demarcar o centro dela aqui, ó, e fazer isso aí, ó. Pronto. Tá pronta a sépala da folha. Se você quiser fazer sépala frisada, pode fazer, fique à vontade. Ó, agora eu vou colocar a floral verde encapada na folha. Ó. Deixa eu passar um pedacinho aqui, só. Vou colar com a cola instantânea. Como a peça é grande, eu colo a metade, depois eu colo a outra metade, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora eu vou montar a flor inteira, né, a flor, a grande, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar um arame recosido também. Esse arame, gente, ele é bem maleável. Então, quando a flor não é pesada, né, não é um galho assim pesado, você pode usar esse arame, ó. Ele é mais em conta, né, rende mais. Ele é mais flexível, né, mais macio, mais maleável, menos rende do que o galvanizado. Bom, é bom pegar esses pedacinhos aqui de EDA e fazer um miolo aqui, né, pra gente começar a montagem da flor, que facilita, que dá uma estrutura melhor. Então, eu vou enrolar aqui, ó, começar por aqui. Ó, vou enrolar. Agora eu passo isso aqui, ó. Passo o arame aqui. Passo um pequeno gancho. Assim fica mais fácil, né, de começar a montagem da flor. Então, eu vou usar quatro pétalas pra cada flor, né, dessas que eu vou fazer aqui aberta. Vou pegar a que tiver menor aqui, porque eu não vou frisar aqui, não vou esquentar, e não encorre um pouco mais que o outro, né. Vou pegar o menor aqui. Esse aqui. Pra gente iniciar a montagem. Ó, a montagem inicial é igual aquela do botão que eu fiz agora há pouco. Então, eu faço isso aqui, ó. Fecho bem aqui pra não aparecer o miolo na recente, ó. Não aparecer esse enchimento que eu coloquei. Agora eu faço como eu fiz no miolo, no botão aqui, ó. Passo cola só de um lado, por enquanto. Depois eu faço os ajustes, ó. Coloco essa aqui por baixo da primeira. Ficando assim, agora eu colo, né, fazendo os ajustes aqui, ó. Ó, ficou assim. Tá com frente. Eu vou colar mais uma pétala assim, ó. Virada assim, pra cima aqui, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. A primeira foi assim, essa aqui também será, ó. E eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Vou intercalar, ó, tá vendo? Ó, intercalado. Intercalar é o quê? Colocar o meio dessa pétala no intervalo do meizinho dessas... Então, eu coloquei primeiro, ó. Eu falo assim, porque tem gente que nunca fez. Então, pra mim ficar perdido. Ó, eu ensino como se fosse a primeira vez que tivesse vendo. Ó, eu vou passando a cola só do meu lado direito aqui. Embaixo aqui, ó. Agora, a última pétala aqui, ó. Eu vou vestir ela por baixo da primeira aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Pra ficar uma sobrepondo a outra, né. A seguinte. Ó. Então, ficou assim, ó. Agora, eu venho com a outra, com a terceira, né. Já vou colocar ela normal, assim, virada pra baixo aqui, ó. O frisado aqui, o boleado aqui pra baixo. Vou passar a cola aqui, assim, ó. Vou intercalar também, ó. Ó, eu vou pressionar, assim, até colar. Agora, eu vou pegar a outra. Vou passar a cola também no mesmo lugar aqui, da mesma forma aqui, ó. Vou intercalar. Ó. E vou pressionar também, ó. Pra colar. Se é meio ameu, ele é meio poroso. Então, demora um pouquinho mais pra colar. Ó. E ficou assim, ó. Olha só que flor bacana que fica, ó. Fica muito bonita, ó. Agora, eu vou colocar a sépala. Passo cola aqui. Ó. Ó. Agora, eu vou usar a mangueira espaguete. Eu vou colocar aqui no botão também. Eu vou colocar a sépala também aqui, ó. Da mesma forma, né, que eu coloquei aqui na flor. O botão também. Ó. Eu vou usar a mangueira espaguete Pra engrossar o caldo, né? Das flores Se você não tiver a mangueira espaguete Faça tirinhas de EVA E vá passando assim, ó Que dá certo também, tá bom? Isso aqui é pra agilizar, né? Mas se você não tiver, faça com a fitinha A tirinha mesmo de EVA, tá bom? O importante é que todos façam, né? Então tem alternativas Essa mangueirinha aqui Além de agilizar o trabalho Ainda dá um acabamento bacana Aqui no caldo da flor, né? Porque a gente encaixa o O cabinho da folha aqui Então fica bacana Não fica parecendo aquele alto ali Onde a gente prende a folha, né? Então Eu vou fazer o acabamento agora A fita floral verde Vou começar aqui Bem rente aqui A sépala aqui, ó A minha mangueira já é verde, né? Já ajuda um pouco Porque não fica sombra Agora eu vou dar um pique aqui Assim, ó Com a tesoura Vou introduzir, ó O cabinho da folha aqui, ó De uma folha Ó Dou um pinguinho de cola Eu sempre gosto de falar Que eu aprendi essa técnica Com o Marcelo, né? O Marcelo Fontainha de Mera MFM Produções em EVA Marcelo é um grande professor, né? Ah, recomendo o canal dele Recomendo também o canal Arte Safira, né? Do amigo Alex Aguiar também São muito bons Professores Ó Aí eu vou dar outro pique aqui Do outro lado, ó De frente Pra essa aqui também, ó E vou colocar outra folha aqui Da mesma forma que eu fiz Com a primeira aqui, ó Ó Aí eu passo até Passar a fita floral Até finalizar o caule Da flor aqui, ó Ó Ficou assim, olha só Que bacana, ó Linda demais essa flor Ó Eu gostei muito, ó Ficou parecendo uma rosa, né? Ó E o mesmo eu vou fazer aqui Com o botão Vou colocar a mangueira também Colocar as duas folhas Ó, então já ficou assim, ó As flores, ó Né? Finalizadas, ó Agora eu trouxe as outras Aqui no vaso, ó Eu coloquei a argila Aqui no fundo Coloquei jornal aqui, ó Pra ajudar a firmar aqui, ó Agora eu vou colocar Essas outras flores aqui, ó Depois eu vou colocar o musgo Porque se eu colocar o musgo Agora vai atrapalhar Eu Eu Fincar, né? Aqui na argila Aqui, ó Então Vou pincar essas duas, né? Que eu fiz aqui, ó Agora Agora eu vou colocar o musgo, ó Se você não tiver musgo Coloque, né? Faça daquela graminha Que eu já ensinei a fazer aqui no canal Que fica mais em conta Colocar a musgo Até tampar o jornal aqui, né? Fazer o acabamento aqui Tampar a argila Pronto, já tampou Já foi o suficiente Agora é só Ajeitar, ó As flores aqui Olha só como ficou lindo Esse arranjo, olha Eu quis fazer um vaso assim Bem grande mesmo, né? Bem Bem bacana Deixa eu suspender a câmera E assim ficou Olha só que bacana Essa aqui foi pintada Olha só Que tom bonito que ficou, né? Olha só, ó Então ficou um vaso bem cheio Bem grande, ó Um desse aqui pode vender Até por 80 reais, ó Olha só Tem Três, seis Oito rosas Três, seis Nove Nove rosas inteiras, né? Com um, dois, três Quatro botões, ó Tem dois roxos Um amarelo e um branco, ó Então pode vender Até por 80 reais Ou até mais Dependendo da sua região Eu pra mim aqui Seria 80 reais, ó Olha só Muito lindo Muito fácil de fazer, ó Olha só que bacana E é isso aí Eu espero que você tenha gostado Da dica de hoje, ó Se você gostou Dá um joinha Você que tá chegando agora Que não é inscrito no canal Que tá visitando Se gostou Se inscreva Clica no sininho Pra receber todas as notificações Eu sou muito grata A todos vocês Que estão sempre por aqui Me prestigiando Com o tempo Com o carinho Com a atenção de vocês Você que compartilha Que comenta Você que sugere É muito importante É muito importante Que você Esteja interagindo Aqui no canal Pra ganhar relevância Do YouTube Pra recomendar Pra mais pessoas Esse vídeo E é isso aí Eu sou muito grata A todos vocês Gratidão a todos Fiquem bem Fiquem em paz Até a próxima Tchau, tchau